Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima vamos falar sobre All Systems Go, do Vini Vincent Invasion. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e no vídeo de hoje, eu e a Clarinha vamos falar sobre um disco que muitos fãs do Kiss com certeza já estavam aí pedindo, que é o All Systems Go, segundo álbum do Vini Vincent Invasion, banda solo, banda da carreira solo do Vini Vincent. Aliás, isso aqui foi o embrião do Slaughter, certo Clarinha? Foi, foi o embrião do Slaughter, porque depois saiu o Mark Slaughter e o Daniel Slaughter para formar o Slaughter, né? Então eles dois ficaram juntos e aí saíram e montaram um novo projeto, né? Esse aqui foi o segundo álbum solo da carreira solo do Vini Vincent, da banda solo, não sei como é que a gente pode chamar. Ele foi lançado em 17 de maio de 1988, tem muito do visual e do som glam metal, né? Que era conhecido na época e também um outro detalhe interessante é que os backing vocals do All Systems Go foram gravados pelo Jeff Scott Soto, que é um baita vocalista também. Clarinha, o que você tem a me dizer aí desse álbum aqui? Eu gosto muito desse álbum, acho ele uma obra-prima, acho que é um álbum que tem grandes composições, muito bem produzido. Em termos de vocal, é uma obra muito impressionante, porque é um nível de detalhamento com os backing vocals e com todos os detalhes. E eu acho que é um álbum que privilegia muito as canções, diferente do primeiro, que era muito assim, guitarra, guitarra, o monstro saiu da jaula e solos, 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 solos. Eu acho que esse, ele é mais, a distribuição dele é mais uniforme, como canções. Agora olha só, tem um detalhe interessante, Clarinha. Você sabia que eles lançaram o álbum no dia 17 de maio, e aí a banda já partiu pra fazer uma turnê. Só que a banda mal começou a turnê, logo na sequência a banda já se separou. No final do mês de agosto, já tinha cumprido ali, eles fizeram uma turnê, lá nos Estados Unidos eles falam clubs, né, que são aquelas casas de shows, barzinhos, né, que rolam os shows de rock por lá. Em agosto a banda já tinha se desfeito, porque o Vini Vincent estava tretando com a banda inteira. Você sabia dessa? Não, não sabia de como tinha terminado as coisas, não. Eu sei que foi uma dissolução logo, bem breve, né, após o disco. Teve uma troca de empresário também nessa fase, e houve uma série de desentendimentos aí, né, que acabaram encurtando a carreira dessa banda, né, cedo demais. Você acha que o Vini Vincent, Invasion, a banda, né, a carreira sola do Vini Vincent, teria um futuro promissor se não fosse por conta desse ego aí, dessa, não digo ego, mas da personalidade complicada do Vini Vincent, que ele já demonstrava desde lá dos tempos dele de Kiss? Eu acredito que eles poderiam ter feito muita coisa boa, muitos álbuns bons, mas a comunicação interna deles não era muito legal. Eles não discutiam muito as coisas, o Vini é um cara que é conhecido por ser um cara muito fechado, muito na dele, e ser um pouco antissocial, enfim, com os fãs, com os jornalistas. Então, o que me parece é que eles não sentaram para conversar e resolver os problemas, havia uma insatisfação dos caras com o empresário, o empresário atrasou pagamentos, deu vários vacilos, e o Vini também não, enfim, não tomava muita iniciativa para se separar, para a banda se separar desse empresário. Então, o Mark Slaughter e o Dana decidiram sair fora e fazer a banda deles, e o Bobby Rock decidiu não seguir nesse caminho, ele resolveu dar um tempo. Então, acredito que musicalmente a química é incrível e poderiam ter feito muita coisa boa, mas por esses problemas comunicativos a banda acabou se separando cedo demais. Uma coisa não pode se negar, que é o talento do cara, não só a parte técnica, mas também o talento para compor, que às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas o cara não tem essa criatividade toda. E o Vini Vincent, ele já teve participação desde lá do Creatures of the Night, que ele não foi acreditado em nada, mas a gente sabe que teve participação dele ali, ele gravou a TV dele ali, e no Lick It Up, que é praticamente ele e o Paul Stanley ali, trabalhando juntos, né, o Paul Stanley até relata aqui várias composições ali, foi ele e o Vini Vincent, o Vini Vincent foi para o apartamento do Paul Stanley e eles trabalharam em várias composições ali, né. Então, tem essa questão aí do talento do Vini Vincent para a composição, e o Vini Vincent, mesmo com todos os problemas com o Kiss, ele voltou depois, claro, no Revenge, em 1992, Participou das composições, né. Bom, e falando ainda do All Seas Singles, a gente teve, bom, a gravadora é a Capitol Records, os produtores do álbum foi o próprio Vini Vincent e o Dana Strum, produziram o álbum, e a gente teve dois singles, que foi The Time of Year e Love Kills, e teve videoclipe também, né, dessas músicas, né, Clara. O Ashes to Ashes ia ser lançado ao princípio, só que uma outra banda da mesma cena tinha lançado uma música já com essa pegada meio Led Zeppelin, então a gravadora achou que era melhor lançar The Time of Year primeiro, né, e depois teve a Love Kills, que foi trilha do A Hora do Pesadelo 4, né. Bem lembrado. Bem lembrado. Aliás, olha só, você falou aí da Hora do Pesadelo 4, a MTV fez um programa aí sobre a Hora do Pesadelo, e aí recebeu lá o Robert Englund, que era o ator que fazia o Fred Kruger, e também o Vini Vincent, pra promover aí o vídeo da música, né. E aí uma curiosidade, nas versões que saíram depois desse filme, nas versões VHS e DVD, essa música, ela, não sei porquê, diferente das outras músicas que estão na trilha sonora do filme, ela teve o seu volume levemente abaixado. Você sabia desse detalhe, Clarinha? Não, no disco? É, não, no filme. No filme? No filme eles abaixaram. Pra não destacar? Pra destacar, agora, se rolou uma treta aí com o Vini Vincent, por causa de direitos autorais, eu não sei, mas isso rolou. Nas versões posteriores, do VHS e do DVD, eles abaixaram o volume da trilha. Só da música do Vini Vincent. Que doideira, né, cara? Pois é, às vezes é alguma questão, assim, contratual, né, de relançamento, de ter que ter autorização, não autorizou, né. Saindo do primeiro disco do Vini, não tá mais no Spotify, né. Deu uma saída agora. Saiu, é. O VHS e o VHS saiu, que é isso daqui. Sensacional. Mostra, mostra isso. A reprodução da camisa da turnê, né. Da turnê. Oito e meia, oito e sete. É, tá desfocado. Tem uma desfocada aí, peraí. Aí. Foi. Foi. Ainda sobre esse disco, eles usaram uma forma totalmente diferente de gravar, né. Porque o primeiro disco, parece que as guitarras foram gravadas primeiro. Uhum. E depois a bateria e o baixo e vocal, depois das guitarras, né. Quer dizer, é uma prática super incomum. O primeiro disco, eles usaram um sistema de gravação bem inovador, né. Com a quantidade de amplificadores, assim, que falavam que era uma loucura. Que tinha que ter até extintor de incêndio do lado, pra não pegar fogo. E aí, no segundo, eles resolveram pegar uma abordagem mais tradicional, que foi gravar a cozinha primeiro. E eles gravaram bateria e baixo, junto, pra ficar mais com aquele groove, não ficar aquela coisa quadrada, dos caras ficarem. E aí, depois, entrou a gravação de guitarra, né. De guitarra solo e o Mark Slotter, por último. É interessante uma história sobre o That Time of Year. Que o Bobby Rock conta na biografia dele. Ele fala, ele conta uma história de uma namorada com quem ele tinha brigado, ter mandado um diamante pra ele, por correio. E ter chegado no estúdio. E aí, tinha uma carta super sentimental. E um brinco, né, de diamante pra ele. E que aquilo rodou ali na sala. E todos os caras olharam aquilo e ficaram, assim, impactados com o momento sentimental. Deu a entender que a música é sobre isso, né. A música é sobre o cara sair na estrada e ficar longe do amor dele, né. A música é linda, né. Uma obra, eu acho. Aliás, tem várias outras músicas aí na história do rock que tratam de temas parecidos, né, cara. A própria Faithfully do Johnny é exatamente sobre isso aí que você falou. É a Nothing Else Matters também, né. Também. Clarinha, então, mais uma vez aí. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Vamos falar da banda. A gente tem... Depois eu boto na tela aí a... Na edição, vou botar a imagem aí da galera. Mas aí nós temos aqui o Bobby Rock, né. Temos o Vinnie Vincent, o Mark Slaughter e o Donald Trump. E aí, como a gente já falou, isso aí foi o embrião do Slaughter, né. Depois da treta aí com o Vinnie Vincent, os caras acabaram saindo, acabaram formando o Slaughter. O All Systems Go, ele ficou no número 64 da Billboard 200. E aí os singles eu já falei também. Clarinha, o que você tem mais a falar aí do All Systems Go? Que faixas que você curte aí do álbum? Eu fiz uma lista e anotei, inclusive, os detalhes todos de algumas faixas pra me lembrar. Então fale para nós. Eu acho que Ashes to Ashes é uma música sensacional, super energética. Realmente na vibe do Led Zeppelin. Que o Jimmy Page é uma influência do Vinnie Vincent, né. Então eu acho que ele pegou assim bem a... Capturou a... Capturou o estado assim como uma homenagem mesmo. Eu acho muito bonito quando se homenageia os ícones que influenciaram a pessoa, né. A Dirty Rhythm é uma das minhas favoritas também. Que é uma pegada assim mais esse DC com uma letra picante, né. Naquela vibe hard rock. Assim como a Naughty Naughty. Tem uma faixa virtuosa de violão, assim, acústica. Totalmente diferente do disco todo, né. Que é a última faixa, né. You Know I'm Pretty Shot. Que eu acho que dá uma... Dá uma respirada na informação, né. É uma... Eu acho que é uma... Ele tá mostrando ali um estado mais cru. E o Vinnie, ele é um cara que compõe. Primeiro no violão. Pra depois passar pra parte de arranjos instrumentais. Ele acredita que... É importante você ter uma música que se sustente de maneira minimalista. Antes de você partir pra parte de arranjos. E ver se a música funciona com distorções. Eu acho bem interessante essa abordagem. E bem legal ele ter... Colocado isso no disco, né. Embora seja uma faixa um pouco diferentona, né. Agora, olha só. Você sabia que... Na época... Que... Que foi lançado o All Systems Go. O CD, ele vinha com faixas a mais, né. Não sei se você lembra que naquela ocasião, aliás... Todos os artistas colocavam músicas a mais no CD. Que era pra incentivar a compra do CD. Então... O All Systems Go tem mais duas faixas. Que é a The Meltdown e a... E a No I'm Pretty Shot. Que são duas faixas instrumentais. Então, tem duas faixas a mais do que o vinil. Pois é. A Meltdown... Eu li que a história foi a seguinte. Eles resolveram fazer umas experimentações... Com... Eletrônicas, com bateria, né. E aí ficou uma faixa meio maluca. Aí eles chamaram o Bobby Rock e falaram assim... Cara, você precisa arrumar uma maneira de fazer isso tudo funcionar. Tipo, dar uma colada nessas paradas. Então, ele gravou super de improviso. Acho que foi dentro de um armário no estúdio. Porque foi quase pra fechar o álbum. Em que ele gravou percussão ali... Pra meio que fazer aquilo... Fazer sentido e ficar coeso. Então... É uma faixa meditativa. Meditativa. É meditativa. Porque assim... A informação dela é muito diferente. Eu acho que ela dá aquela... Aquele efeito... Que você está comendo sushi... Você come o gengibre... Pra limpar o seu paladar... Pro próximo peixe. Sabe? A gengibrada. Ela dá aquela descansada no ouvido... Pra depois vir mais porrada, né. Em frente. A Heavy Petting... Eu acho que é uma das minhas faixas favoritas. Ela tem uma timbragem anos 70. E tem um solo que mostra muita versatilidade técnica, né. Então... Eu diria que é uma das melhores faixas desse álbum. Junto com That Time of Year. É a minha preferida. Também é a sua preferida? Tá. E a Dirty Rhythm também. É isso aí. Clarinha... Tem mais alguma... Mais alguma observação aí... Em relação ao Systems Go do... Do Vini Vincent? Vini Vincent Invasion? Provavelmente tem. Se tem... Fale agora... O Cálice para sempre. Tá. Eu vou falar como é que... Como é que foi a formação dessa segunda leva, né. Porque a primeira tinha o vocalista. A primeira... Aliás... Clarinha... Fala aí do... Fala aí dessa biografia do Bobby Rock. A gente acha onde essa biografia? Eu comprei pra Kindle. Tem no Amazon. Tem... Eu acho que tem o livro físico. Mas é aquele esquema vindo da gringa e tal. Aí está bem mais caro, né. É. Aí pra quem faz questão do livro físico, né. É uma opção. Mas assim... Pra quem não faz... Você comprar pra Kindle pra ler em celular é tranquilaço. Assim... Porque chega... É barato e chega na hora, né. Sim. Na hora libera. Bem legal a biografia dele. É bastante detalhe técnico. Assim... Não é um cara que fica falando demais de vida pessoal. Fala muito dos discos, da cena. É um cara que lembra, sabe contar uma história. Então, estou adorando o livro. Não li tudo ainda. Já comecei pulando pro Vinny Vincent Invasion. Depois eu li... Você sabe que eu conheci o... Você sabe que eu conheci o Bobby Rock no Cruzeiro do Kiss, cara. Conheceu? Ele estava lá? É. Ele estava na banda da Alita Ford. Estava tocando com a Alita Ford. Estava com o baterista da Alita Ford. Assim... Eu não abuguei muito ele, não, né. Eu esbarrei com ele umas duas, três vezes. E aí, numa das vezes que ele estava lá, até tinha acabado de passar o som. Aí a gente estava ali no deck, a gente estava vendo e tal. E aí, quando eu vi que foi... O cara lá foi falar com ele, pediu pra tirar uma foto e ele veio de boa. Eu falei, bom... Já que ele está solícito, né. Não vou atrapalhar o cara. Eu fui lá também, pedi pra tirar uma foto com ele e tal. E aí ele tirou super de boa. Aí agradeceu todo mundo que estava ali. Não tinha muita gente na hora. Mas aí ele foi super... Super de boa, assim, com a galera, né. Legal. Essa coisa do Kiss Cruise, você encontra muita gente interessante, né, do meio, né. É, cara. É legal porque tem outras bandas, né. E aí é fácil você... É fácil você ter acesso às bandas, né. Eu tenho muita vontade de ir também no Monsters of Rock Cruise, né. Que tem várias bandas, assim, de metal, de hard, né. E o Claudinho já foi várias vezes. A Helena já foi também. A Helena foi. E você tem a oportunidade de estar ali com os caras também. Mesmo esquema. Você toma café ali, o cara está do teu lado, está na mesa ao lado. Você vai almoçar, tem outra banda ali do lado também. É legal porque as bandas acabam ficando acessíveis aí pros fãs, né. Ah, isso é uma festa pra quem curte o estilo, né. É, cara. É muito bom. É uma festa. Aí eu vou falar sobre como é que chegou a essa formação do All Systems Goal, né. O Vini conheceu o Dana de uma maneira meio inusitada. O Paul Stanley ligou pro Dana, que o Dana era produtor, né. Trabalhava como produtor e tinha ajudado o Ozzy a achar o Jake Lee, o Randy Rhodes. Então ele era um cara, assim, que tinha fama de ter olho pras coisas, assim, pra achar músicos. E aí o Paul Stanley ligou pra ele e falou, cara, o Vini Vicente vai sair do que? Se eu preciso que você me ajude a achar um guitarrista. Aí ele tá. Aí ele disse que foi lá, conheceu o Vini Vicente, trocou uma ideia com o Paul Stanley. E quando ele viu o Vini Vicente tocar, ele disse, falou assim, cara, eu vou levar esse cara pra trabalhar comigo, tá maluco? Aí disse que ficava encontrando ele, encontrou ele numa convenção de guitarra. Aí todo mundo falava, você tem que trabalhar com esse cara. E aí os dois começaram esse projeto aí. E o Bobby Rock foi um cara que chegou pro Vini Vicente e falou assim, olha, eu sei que você tá procurando batera. Eu sou o seu batera, você vai ver que eu vou ser o seu batera. Ele falou, tá, e tal. E o cara testou gente pra caramba e acabou ficando mais impressionado com o Bobby mesmo. E o Robert Fleischman era amigo do Vini, de longa data, era um amigo. Ele gravou o primeiro disco, mas gravou meio que como um projeto sem intenção de excursionar. O Robert Fleischman, que eu saiba, ele não excursiona. Ele já foi do Journey também, mas ele prefere se manter em estúdio, gravar. Quis dar aquela moral pro Vini Vicente, mas sem pegar a estrada. Não tava a fim de pegar a estrada. Então o Mark Slotter entrou, porque ele soube que tava fazendo seleção. E o Vini Vicente tinha, ele disse que testou uns 200 caras pro vocal. Chatinho pra cacete, hein? Chatinho pra cacete. Chatinho e assim, o registro vocal desses dois álbuns é extremamente agudo. É uma coisa absurda. O That Time of Year, a nota mais aguda que ele chega no final, é um lá. Sabe aquele fada, fada sustenido da Rainha da Noite? Que é aquela nota do lírico que o nego fala, cabeça do maluco vai explodir? O Mark Slotter tá cantando um lá, ele tá cantando uma nota mais aguda que essa. Porra! E o primeiro disco, ele também é extremamente agudo. Então além do cara ser bem exigente, ele tá trabalhando ali com um registro vocal muito específico, que tem poucos caras dentro das opções. E ele mandava fita pro cara, o cara pegava fita, estudava e cantava pra ele no telefone. Foi assim que o Mark Slotter entrou. Cantando no telefone, Clara? É, porque ele falava, eu não vou trazer o cara pra Los Angeles, entendeu? Ele pegava, ligava pra cá. Canta aí, canta aí no telefone. Vai, canta aí, vai. Mandava pra Los Angeles, só que ele achava que ia realmente encarar a parada, né? O Mark Slotter realmente... Inclusive, se você pegar os registros ao vivo, é muito impressionante realmente o vocal do cara. Músicas difíceis. E o cara rendendo uma set list super aguda, super difícil na moral, assim, é muito impressionante. Ô Clarinha, você falou aí, eu tava viajando aqui, olha como é que são as coisas, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Hoje em dia você grava um vídeo, você manda pro cara da sua casa mesmo, você manda um e-mail, o cara já tem o link lá, ele já abre, já vê o seu vídeo, você cantando ou você tocando. Cara, tu imagina naquela época que eles mandavam fitinha, cassete, lembra disso? Aí tinha que mandar foto, release, que doideira que devia de ser, hein, cara? E é bem interessante essa maneira com a qual os caras se destacam. O Eric Carr, por exemplo, eles tinham uma cassetada de envelopes e pegaram o envelope do cara porque era um envelope laranja. Todo mundo mandou envelope comum e esse cara mandou envelope cor de abóbora, assim, que chamava atenção. A galera pegou a fita dele primeiro, olha como é que esses detalhes fazem a diferença, né? E aproveitar que você contou essa história aí, eu lembrei de uma outra também. O Zach Wilde, quando mandou a fita dele pro Ozzy, a fita, o Ozzy nem ouviu, a fita tava lá de lado. E aí o Randy Castillo, que recomendou o Zach Wilde, falou, cara, acho que você deveria dar uma ouvida aí nesse meu amigo e tal. E aí, quando o Ozzy se deu conta, ele já tinha recebido a fita do Zach, mas ele não tinha ouvido, largou lá de lado. O cara não tem que ouvir o outro. Ele achava que o Zach seria um clone do Randy Rhodes, então ele deixou lá de lado. E ele só foi ouvir por conta do Randy Castillo, que falou, não, dá uma ouvida aí. Essa coisa das primeiras impressões é muito interessante, né? Também o Paul com o Dino, também o Paul não foi com a cara do Dino na primeira... Esse cara aí, muito arrogante, eles demoraram pra... Pra se afinar, é. De cara, ele não foi com a cara do maluco, imagina só, o cara foi sócio do cara pela vida, né? Não, detalhe, não foi com a cara e falou, cara, tá maluco, eu jamais vou fazer uma parceria com esse cara. Bom, Clarinha, então, para nós encerrarmos o nosso vídeo, fale aí os seus contatos aí, mas eu vou botar aí na tela pra galera. Quem quiser fazer aula com a Clarinha e também quem quiser seguir a Clarinha lá no Instagram, os contatos estão aí aparecendo na tela. Mas se você quiser falar, pode falar, Clarinha. Instagram é Lima Clara, Ud Canta é Lima Clara, underline vocal coach e minha banda, Wild Underline Guns. Que é uma banda tributo ao Skid Row. Você não conferiu, confira lá. Aliás, o Rods Online está também no Instagram, sempre com os aniversariantes, as novidades. Então, pode seguir o Rods Online também, está aí aparecendo na sua tela. Lembrando que nós estamos no Spotify, em breve esse vídeo estará no Spotify também. Então, pode procurar lá no Spotify, você que gosta de ouvir um podcast, vai lá, Rods Online no Spotify. Bom, e pra você que não conhecia o canal, está chegando aqui agora, vou pedir pra você se inscrever. Pra você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto pra mim, pra Clarinha. E vou pedir também pra vocês deixarem aí um comentário. Digam aí o que vocês acham do Vini Vincent Invasion, All Systems Go, segundo álbum do Vini Vincent. Da carreira solo do Vini Vincent. Galera, primeiro, Clarinha, obrigado aí pela parceria mais uma vez, obrigado aí mais uma vez aí por esse bate-papo. E galera, obrigado a todos aí por mais uma visita. Até o próximo vídeo, um abraço a todos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho